Um desentendimento resultou em uma morte na madrugada dessa sexta-feira em Governador Valadares. O caso foi registrado no bairro Santa Rita. Segundo a polícia militar, a vítima fazia uso de drogas e bebida alcoólica antes de ser assassinada. O tenente José Otávio Júnior, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes. Põe ele pra falar aí. Esse indivíduo estava fazendo uso de substâncias entorpecentes, bebida alcoólica com os autores, que eram mais de um autor. E durante a madrugada eles tiveram um desentendimento. E aí houve uma briga e infelizmente o resultado fatídico dessa agressão foi com a morte desse indivíduo. Um rapaz novo, 40 anos, 42 anos, foi vítima das próprias ações. Tendo em vista que ele já era um indivíduo violento, tinha várias passagens na polícia. Era alvo de visita constante da polícia militar, recebia rotineiramente orientações da gente para poder sair dessa vida, para poder acabar com os conflitos interpessoais, mas decidiu seguir nessa vida do crime. E aí infelizmente nós tivemos esse resultado ruim na madrugada desse dia. Nós acreditamos que houve a utilização de pau, a utilização de faca. Só depois do laudo pericial completo que nós vamos saber realmente qual foi a causa da morte. Mas a princípio foi usado esses instrumentos aí.